As últimas informações para aposentados e pensionistas acabam de sair e a nossa equipe acaba de me repassar tudo o que está acontecendo diretamente de Brasília para informar você, meu amigo e minha amiga, com as principais mudanças no seu benefício e as principais mudanças na Previdência Social. Acaba de sair diretamente do Congresso Nacional o projeto que vai aumentar os salários de milhões e milhões de aposentados e pensionistas através da revisão da vida toda. A gente conseguiu em primeira mão as últimas notícias sobre a revisão que além de aumentar, até mesmo triplicar o benefício dos aposentados vai pagar uma bolada em pagamentos retroativos também. Ou seja, se você quer ser beneficiado com a revisão da vida toda e aumentar o salário que você recebe do INSS fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar o passo a passo aqui e explicar para vocês tudo o que está acontecendo com a revisão da vida toda. Uma outra notícia também muito importante saiu direto de Brasília onde a Previdência Social anuncia mudanças importantíssimas de última hora sobre os empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Na última semana tivemos redução nas taxas de juros dos consignados e agora a Previdência anuncia uma outra medida uma nova lei que vai beneficiar você aposentado que já tem empréstimo contratado e você que vai contratar nos próximos dias também. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo como vocês já puderam perceber aqui através da minha abertura as notícias que nós temos hoje são muito importantes são informações oficiais confirmadas através do INSS, tá? E por isso que eu peço a atenção de todos vocês. Para começar, eu quero pedir a ajuda de todos vocês para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e claro, melhor do que qualquer outra coisa, pessoal você nos ajuda muito deixando o seu like aqui nesse vídeo, tá? O seu gostei. Então clica aí no joinha para ajudar aqui o nosso vídeo e com certeza compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas para ajudar essas informações a chegar para outras pessoas também, tá bom? Quero mandar um abraço para o pessoal que está participando comigo aqui nos comentários um abraço para o meu amigo Lúcio Antônio dos Santos Ele comentou aqui, bom dia, um bom dia para você também Zeneide de Jesus de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e Rosa Linda comentou, bom dia, Deus abençoe Deus abençoe você também, Rosa Linda, obrigado pelo comentário de vocês Tá, pessoal? Quem ainda não participou nos comentários já vai deixando aí o seu nome, a sua cidade, seu estado na próxima live Eu vou mandar um abraço para todo mundo mas em especial, por favor, não esqueçam de deixar o like, o joinha aqui nesse vídeo e claro, compartilhar com outras pessoas para a gente expandir o alcance desse vídeo tão importante com as últimas informações Olha só o que está acontecendo O IEPREV, pessoal, que é o Instituto da Previdência contesta os recursos do INSS que está negando o reajuste nas aposentadorias através da revisão da vida toda, tá? Eu vou explicar para vocês, mas basicamente o que nós estamos presenciando aqui é uma guerra entre o INSS e o Instituto de Estudos Previdenciários que é o IEPREV que eu trouxe aqui para vocês porque o que está acontecendo? Os aposentados e pensionistas podem ser muito beneficiados através da revisão da vida toda e o INSS, por sua parte, não está querendo pagar os seus beneficiários com a revisão da vida toda e o Instituto de Estudos Previdenciários acaba de emitir uma nota oficial a favor dos aposentados e nós vamos acompanhar essa informação a partir de agora Põe na tela aí, editor O Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, protocolou no Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira do dia 23 um documento em que aponta impossibilidade da modulação dos efeitos da decisão da corte na revisão da vida toda dos aposentados e pensionistas do INSS O Instituto contesta os recursos da Previdência para negar o reajuste nos benefícios A manifestação do Instituto é subscrita pelo advogado João Badari que atua na linha principal nesse processo contra o INSS e a favor dos aposentados O advogado João Badari destacou que o principal objetivo que eles protocolaram um documento é demonstrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal a discrepância entre os números que foram demonstrados pelo INSS para requisitar a modulação dos efeitos e atrasar o pagamento da revisão Para quem não sabe, a revisão já foi garantida por maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022 Ou seja, lá em dezembro de 2022 o STF teria aprovado a revisão da vida toda por 6 votos contra 5 votos que votaram não Então o que acontece agora? O julgamento da modulação travou na semana passada com um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin Ele tem até 90 dias para devolver os autos ao plenário E o que acontece? O que é pedir vista de um processo, pessoal? Quando o ministro pede vista, ele quer sinalizar que ele ainda não estudou o suficiente tal assunto Então ele pede vista, ele tem agora 90 dias para desenvolver a sua opinião ler todos os contratos, entender como vai funcionar a revisão da vida toda e aí sim ele vai poder dar a opinião dele e o voto dele a favor ou contra a revisão da vida toda O que que falou o João Badari, pessoal, quando ele demonstrou aí, quando ele colocou essa nota, esse documento contra o INSS Ele falou o seguinte, abre aspas Nós queremos dar aos ministros maiores esclarecimentos sobre os números fantasiosos do INSS que busca fazer um terrorismo estrutural e financeiro que não corresponde à realidade da ação Onde o alcance prático da tese se mostra duas mil vezes menor do que os números que o INSS inflou e que tem divulgado Fecha aspas, foi o que falou então o advogado João Badari que está a favor dos aposentados E por que que ele falou isso, pessoal? Porque o INSS está estimando aqui que 52 milhões de possíveis ações sobre o tema da revisão da vida toda Vai ter aí esse impacto, ou seja, aproximadamente 52 milhões de ações, de benefícios previdenciários Que teriam aí essa revisão da vida toda garantida E isso praticamente quebraria o Instituto Nacional de Seguro Social Não teria dinheiro para toda esta demanda E o que relatou então o advogado João Badari É que o INSS está causando um terrorismo estrutural e financeiro Porque não tem como 52 milhões de ações sobre o tema, né? Ele está dizendo aí que isso é superestimar em mais de duas mil vezes o impacto real da demanda Então é uma estratégia que deve ser severamente combatida pelo Poder Judiciário Pois a lealdade processual deve ser sempre respeitada Foi o que também relatou o advogado do Instituto de Estudos Previdenciários Então nós temos aqui agora um grande instituto Inclusive quero mandar um abraço aí para o advogado João Badari Que está lutando em favor dos aposentados, tá? E esse instituto está acusando o INSS de terrorismo financeiro E pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite a modulação da vida toda Então o ministro Cristiano Zanin que pediu vista Ele está agora bastante pressionado com isso, né? A gente espera que ele dê o seu voto favorável Em favor dos aposentados e dos pensionistas Em relação à revisão da vida toda Onde muitas pessoas teriam aí o direito de aumentar o seu benefício, tá bom pessoal? Você que é aposentado, você que é pensionista Pode dar andamento aí, dar início no seu projeto da revisão da vida toda Mas o que vai acontecer? O projeto pode dar entrada nessa ação Porém ele não vai ser analisado por enquanto Enquanto nós tivermos esse processo em andamento dentro do Supremo Tribunal Federal Obviamente o seu processo não poderá ser aprovado Até porque a revisão não está 100% aprovada Mas você que é aposentado tem direito à revisão da vida toda Você já pode dar encaminhamento aí na sua ação Para aumentar o seu benefício e isso já vai adiantando todas as outras coisas também Tá bom pessoal? Então a primeira informação referente à revisão da vida toda Uma notícia boa Mais um instituto aí que se junta aos aposentados Está travando uma guerra mesmo em favor dos beneficiários Em favor da aprovação da revisão da vida toda Vamos partir para a segunda informação do nosso vídeo de hoje Vocês lembram que eu falei aqui referente aos empréstimos consignados A Previdência Social acaba de anunciar mudanças Novas regras do empréstimo consignado Beneficiam aposentados e pensionistas de todo o Brasil Mas beneficiam de que maneira? O que aconteceu? Quais foram as novas mudanças que nós teremos agora a partir dos próximos dias? Põe na tela aí editor Durante 2023 o empréstimo consignado do INSS Tem sido frequentemente mencionado na imprensa E se tornou um tópico comum entre os brasileiros No mais recente anúncio o INSS destacou uma aprimoração notável Na transparência das transações de crédito De acordo com o instituto Os bancos serão obrigados a apresentar informações minuciosas De todas as ações de crédito consignado efetuadas Dentro de um período de 90 dias Tal iniciativa tem o objetivo de proporcionar maior transparência E proteção a todos os beneficiados Para você que não entendeu aqui nos termos que eu trouxe Eu vou explicar bem detalhadamente para você Essa nova lei aqui que o INSS estipulou Vai trazer mais transparência nos empréstimos consignados do INSS Em resposta aos frequentes episódios de opacidade e irregularidades Através dos bancos contra aposentados O INSS estabeleceu um compromisso significativo com todos os seus aposentados E essa é uma ação notável, muito boa por parte do INSS Em contrapartida com a revisão da vida toda que eu acabei de falar para vocês aqui Agora o INSS está tomando uma medida muito positiva Porque o que acontece pessoal? Os bancos e as instituições financeiras vão ser obrigadas a divulgar Vão ser obrigados a detalhar todos os acordos de créditos estabelecidos E essas informações deverão ser acessíveis em no máximo 90 dias Após a formalização do contrato Então isso vai beneficiar você que é aposentado pensionista Muitos beneficiários acabam contratando empréstimos consignados Sem ler aquelas letrinhas miúdas que eles deixam no final do contrato Muitos aposentados, muitos pensionistas Têm empréstimos consignados descontados diretamente da folha Empréstimos esses que o aposentado nunca sequer contratou Então agora o banco, a instituição financeira que forneceu empréstimo Vai ter que fornecer também todas as informações referentes a esse empréstimo Ou seja, o banco não vai ter como lesar o aposentado Colocando um empréstimo que o aposentado nem sequer contratou Então essa informação foi divulgada através da portaria número 1140 Que já foi publicada no Diário Oficial da União E foi determinado que as instituições bancárias Devem disponibilizar todos os detalhes Dados como taxa de juros aplicada mensalmente e anualmente Data da primeira dedução e o custo efetivo total mensal quanto anual também Então uma notícia muito importante aqui Uma notícia excelente Nas últimas semanas nós vemos tendo aqui informações boas Referente aos empréstimos consignados A taxa de juros abaixou para 1,91% ao mês E agora os bancos serão obrigados a detalhar todas as informações De novos contratos de empréstimos consignados com aposentados e pensionistas E aí meus amigos, comenta aqui o que você achou dessa informação Vai ajudar você que é aposentado? Eu agradeço muito a sua companhia E olha só, eu tenho um convite para fazer para você aqui Se inscreva no canal, tá? Se você quer receber informações todos os dias sobre o seu benefício É aqui nesse canal que você vai ficar muito bem informado Então já se inscreva agora mesmo Ative o sininho das notificações Que você vai receber todos os dias as principais notícias, tá? Quem quiser ajudar financeiramente aqui o nosso canal Você pode estar clicando aí no botão Valeu demais e deixar qualquer quantia aqui Para ajudar a gente financeiramente falando, tá? Quem não quiser, não precisa, não é obrigado Mas você quiser contribuir com nós financeiramente aqui A gente fica muito feliz e você pode estar fazendo isso agora, tá bom pessoal? Um grande abraço para todos vocês Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia E nos vemos em breve no próximo Boletim Informativo Tchau, tchau!